Oi meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui nesse canal e o papo de hoje é o seguinte Minha amiga, para de ficar mandando indireta para o seu ex, para o ficante, para o ex-crush, para o rolo que não virou namoro Para minha amiga, para de dar show, viu Xuxa? Que hoje a gente vai discutir sobre isso e você é aquela pessoa que fica ali no Instagram pensando que vai postar para atingir a pessoa X e Y Tá fazendo tudo errado, tá? E eu vou te explicar porquê Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like E me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo para você todos os dias, tá? Todo dia eu estou lá, estou lá firme e forte Então estou te esperando lá também para trocar ideia comigo e aprender cada dia mais sobre relacionamento Sobre amor próprio, sobre coisas que vão te ajudar a se tornar a sua melhor versão Bora para o que interessa, o papo de hoje é o seguinte Sabe quando você está tentando superar alguém? Quando você está ali tentando seguir em frente, não importa que tipo de relação você teve com essa pessoa, né? Às vezes não teve nenhum relacionamento Aquele relacionamento que não vingou, aquele namoro que acabou, divórcio, o que mais? O rolo que não virou namoro, o ficante que assumiu outra Tem até aquele cara que você nem ficou Mas que você criou toda aquela expectativa e nunca aconteceu nada Mas não passou de expectativa E o que acontece? Você começa a querer arrumar biscoitos desse cara Então você não consegue superar, mas ao mesmo tempo quer chamar a atenção dele de alguma maneira Seja para mostrar que você está muito bem, né? Ou seja, muitas vezes a mulherada começa a inventar de querer sair, postar foto falando que está curtindo Às vezes ela nem está afim de sair, mas está postando porque quer mostrar para ele que ela está feliz E que a vida sem ele é muito melhor Então, assim, em primeiro lugar Se você está tentando superar, você tem que entender a importância disso na sua vida Para você seguir em frente, tá? Quem fica mandando indireta Quem fica falando mal de ex Quem fica, né? Querendo arrumar biscoito aí no Instagram Não está tentando superar Você não está comprometida com o seu processo de superação Na verdade, você está cada vez mais mostrando para ele o quanto ele é importante para a sua vida O quanto ele faz falta O quanto ele ainda é presente, por mais que ele já tenha te abandonado Então, no final das contas, esse cara Ele vai estar cada vez mais se achando Ele vai estar mais satisfeito que eu falo assim Poxa, dei um pé na bunda dela Já estou com outra mulher E olha o que ela continua fazendo para chamar a minha atenção Então, eu estou falando que você não pode postar Porque muitas vezes a mulher está bem resolvida de fato A mulher está felisona A mulher está alegrona Mas quem está alegrona não precisa provar nada para ninguém Está entendendo a diferença? Você não precisa ficar querendo biscoito Ah, Mila, mas se eu quiser postar uma foto Eu posso postar uma foto? Pode, pode e deve Não estou falando de você abandonar o seu Instagram, não Mas eu estou falando o seguinte Se você não quer biscoito dele Bloqueia ele Silencia ele Não dá acesso a ele aos seus stories Tá? Para de ficar dando audiência para ele Para ficar dando biscoito para ele Entendeu? No final das contas, você pode viver a sua vida Mas tudo depende O que eu estou olhando Não é o que você está postando Entendeu? Não é o que as pessoas pensam sobre você Não é o que seu ex pensa sobre você O que eu quero te fazer refletir nesse vídeo aqui São suas intenções Então você sabe do que eu estou falando Não se finge de besta Se finge de cínica para mim, não Tá? Porque no fundo, no fundo Você sabe das suas intenções Quando você posta uma selfie Quando você posta aquela indireta Quando você pega um post e-mail E reposta lá no seu status Tá? Então No fundo, no fundo Muitas vezes quando você posta isso Você está querendo a visualização dele Você não está nem aí para a galera que está olhando Você está procurando para ver Se ele leu a sua indireta E isso não vai te levar a lugar nenhum Sabe? Isso vai fazer ele te ridicularizar Isso vai diminuir o seu valor Isso vai mostrar que você está sofrendo por ele Entendeu? Isso vai continuar fazendo com que você fique mendigando Aceitando essas migalhas digitais A visualização dele Tá? A atençãozinha dele Na expectativa dele responder alguma coisa para você De ele comentar Então pare de fingir que você está feliz E busque ser feliz E busque viver a sua vida Tocar a sua vida Focar em você Faça o que de fato vá agregar na sua vida Pare de viver de aparências Pare de querer chamar a atenção dele O tempo todo É tudo sobre ele, 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 ele e você Enquanto você não se coloca em primeiro lugar Esse cara vai continuar sendo o protagonista da sua vida Entendeu? Você não está fazendo o que precisa ser feito Você não está vivendo a sua vida Você está sobrevivendo Né? Está o tempo todo aí nesse personagem Fingindo que está feliz Que está bem resolvida Repostando sobre amor próprio Sobre autoestima Porque, sabe, as musiquinhas da Julia Bee Que você fica postando ali no fundo Toda arrumada e indo para a balada Porque eu até te amo Mas eu me amo Mas eu me amo Mas será que ama mesmo? Será que ama mesmo? Para para pensar Se esse tipo de atitude De querer ficar chamando a atenção de ex De crush De contatinho Que está lá vivendo a vida dele Vai te levar a algum lugar O que você está fazendo por você? Qual que é a sua programação? Você está curtindo a sua própria companhia? Ou está vivendo de Né? De like De curtidinha De visualização De reação Então para para pensar Você tem um mundo de pessoas para se conectar E você pode fazer isso até através do próprio Instagram E ó Quero te lembrar outra coisa Vou até dar uma dica Eu tenho até uma aula falando sobre isso No meu curso Instagram Magnético Né? Que é um curso que te ajuda Nesse marketing pessoal Como se posicionar na internet Para você atrair pessoas compatíveis com você Não só relacionamento Mas amizades Né? Até oportunidades profissionais Tem alunas minhas Que já conseguiram Então assim O que eu quero dizer Para você Quando você fica Fazendo posts Né? Repostando coisas Indiretas Coisas que dão a entender Que você está muito amargurada Você não só Acaba dando biscoito para o seu ex Mostrando que você se importa Mas você também mostra Para o cara que talvez Está afim de você E queria te conhecer melhor Que você não está bem resolvida Com a sua vida Que você está sofrendo por alguém Que você ainda está mendigando A atenção desse alguém E esse cara que talvez Estivesse ali a ponto De investir em você De se conectar com você De puxar um assunto com você Esse cara vai desistir Esse cara vai falar assim Ah, eu não vou entrar nessa roubada não A mulher está sofrendo por outra Eu não tenho espaço na vida dela Está entendendo a diferença? Então ao invés de você Usar o seu Instagram Para ajudar A conhecer gente nova E a Sabe viver sua vida Você está usando o Instagram Para queimar o seu filme Então você está se boicotando Então para de mandar indireta Para de ficar pensando no textão Né? De querer Ah, e A ideia que a mulher tem É o seguinte Eu vou postar indireta lá no Instagram E o que vai acontecer? Depois que ele lê essa indireta Visualização, né? Ela mede isso pela visualização Depois que ele Ler essa indireta Ele vai ficar lá na casa dele Sentado na cama Chorando Pensando Nossa, olha o que eu perdi Nossa, realmente Ela era incrível Nossa, olha como ela está feliz Sem mim Não, minha amiga Ele está rindo Ele está curtindo a vida Ele está em farra Ele está conversando Com outras mulheres Ele está seguindo a vida dele Você deveria fazer o mesmo por você Ele não se importa Eu sei que é doloroso Você ouvir isso Mas eu estou aqui Para te trazer a verdade Ele não se importa Com a sua indireta Ele está achando engraçado Sabe? Ele está Nossa, coitada Está ainda nessa? Eu já estou em outra Ela está ainda nessa? E o melhor Ele vai saber Que você ainda está ali Está na dele ainda E ele vai falar assim Poxa, é bom saber Porque aí Quando eu não tiver nada melhor Para fazer Eu dou uma ligada para ela Eu dou uma cutucada Então, às vezes O cara fica ali Ele fica feliz Em saber que você está de step Está se colocando No lugar de step Porque ele fala assim Quando eu precisar Eu tenho aí ela Como plano B Quando nada der certo Eu sei para quem eu vou ligar Eu sei quem está ali Me esperando Na expectativa Então, muitas vezes Esse cara vai brincar com você Ele vai fazer a questão De fingir que está interessado Justamente para te manter preso a ele Então, você está entendendo O quanto você está se prejudicando Vivendo de passado Se a pessoa saiu da sua vida Gente, segue em frente Quanto menos você falar dela Quanto menos contato Você tiver com ela Tá? Eu sei que tem muitas mães Às vezes o ex é pai do filho Então tem que ter contato Mas é falar sobre o que precisa ser falado Caso contrário Não tem que ter contato não Não tem que contar da sua vida Não tem que ficar tendo DR Não tem que ficar discutindo Nem mandando indireta Nem nada não Nem fazendo textão Quanto menos audiência Você der para esse cara Melhor você vai sair disso Tanto para desapegar Quanto para ele entender Que ele para você Tanto faz Tanto fez Você ficar mostrando para o cara Que ele é importante para você Você só vai inflar o ego dele E vai diminuindo cada vez mais Seu valor Então para com isso Pelo amor de Deus Para com isso Tenho certeza Que você que chegou aqui Você chegou aqui Falando Ai meu Deus Eu estou fazendo isso Está lá Não está? Estalqueando o ex Acompanhe a vida dele Acompanhe a vida até de umas mulheres Que você nem sabe Se ficam com ele ou não Você fica lá só na especulação Vá viver sua vida Para de viver a vida do outro Sabe? Para de ficar ali Sabe? Querendo acompanhar O que ele está fazendo Com quem ele está Você deveria estar focando Na sua programação A gente tem que focar Em quem está presente Na nossa vida E quem não está Tchau Saiu Terminou Para de ficar Tchau É isso Ponto final Não tem o que fazer Quem quer estar na sua vida Faz parte dela Te coloca na vida dele Então Sabe? Para de se iludir Para de se contar História romântica Para de falar Ai é o destino Acontece o que acontecer No final A gente vai ficar junto Não vai amiga Não vai Para de se enganar Tá bom? Espero que esse vídeo Tenha te ajudado A cair um pouquinho A ficha E a se cuidar Não é que você Não vai poder postar Tá? Você vai poder postar Mas poste Quando você estiver bem Não fica dando Sabe? É... Como que eu posso dizer? Dando margem Para que as pessoas Fiquem Entendendo Como que você está Sentindo Quanto menos você aparecer No dia que você Não estiver bem Você não aparece É simples assim Você não tem A obrigação de estar lá O tempo todo mostrando nada Para de ficar querendo Provar alguma coisa Para o outro Tá? Para as pessoas Para de preocupar Com as pessoas E preocupa Na pessoa mais importante Da sua vida Que é você Tá? Então Se for para postar algo Poste Porque de fato Você está vivendo isso Você está assim Você está feliz Você está legal A gente não pode Sangrar num tanque De tubarões A gente tem que aprender A ser forte Mila Não estou forte hoje Não estou bem Não estou legal Então não apareça Não dê margem Para isso Sabe? Porque as pessoas Vão pisar em você As pessoas vão te ridicularizar As pessoas vão usar Da sua vulnerabilidade Elas não vão ter empatia Ô coitadinha Afinal das contas As pessoas querem ver Você na lama Tá? Então não dê oportunidade Para isso Não fica contando Da sua vida Para qualquer um Entenda quem é de verdade Quem é seu amigo Quem gosta de você Quem te ama mesmo São poucas pessoas Dá para contar nos dedos Tá? Não fica dando Audiência Para essa galera não A maioria das pessoas Que acompanham a gente Nas redes sociais Elas estão ali ó Só querendo desbrilhotar Quem gosta mesmo Da gente A gente sabe Então muito cuidado Com o tipo de vulnerabilidade Que você anda postando por aí Tá? Então Se fortaleça Cuide de você Esse canal Aqui é para isso É para você Se sentir melhor É para você Se olhar com mais carinho E tenha em mente Isso Tá? Que você precisa Focar em você E relacionamento Vai ser sempre consequência Sempre consequência Para de se preocupar Ah Mila Então tá Então eu não vou ligar Para o meu ex Agora eu vou superar ele Eu tenho que arrumar outro Não Não é assim Calma Cuida de você primeiro E depois Quando você estiver pronta Quando você estiver melhor Com a cabecinha bem melhor Quando você estiver superado Aí Você vai abrindo As portas Oportunidade não faltarão Mas você não pode Desistir De você Tá bom? Você foi feita para mais Um beijo grande E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo